Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que falar com vocês é o homie sim galera estamos aqui de volta do Hitman 2 em Wiltonton Creek para fazer mais um contrato de agravamento chamado dispersão secreta tô mostrando aqui para vocês a gente tem que matar um cara aqui ó Lance Brown Hans Dommer Hans Zimmer sei lá beleza tem matar o cara aqui mostrar meu planejamento vou levar uma seringuinha letal né tô indo com meu terno risca de giz cachemeriano mano no estilo na estica e o meu set principal aqui de armas já começo todo todo vídeo começando aqui do local de início mesmo da arena na ruazinha e só lembrando galera se você tiver assistindo esse vídeo não tiver inscrito no canal se inscreve aí é só clicar aqui embaixo se inscrever e se curtir o vídeo também deixa o gostei ativa o sininho também para receber os vídeos aí tem vídeo de ritmo aí dia sim dia não ou todo dia dependendo de de como é que tiver o fluxo eu tô gravando aqui no passado né você já deve estar vendo esse vídeo no final do mês eu já devo ter zerado that's trending já já com certeza já zerei resident evil então eu não sei se eu qual que é o game que eu trouxe aí para ocupar um lugar desses tá mas eu trouxe algum game também provavelmente tá acho que tem aqui ó e não não é que fica o banco que eu pego minhas paradinha e aqui ó bom então vamos lá só falou que a gente tem que matar o cara então e não matar o cara né fazer o quê e eu sou um cara da paz eu prefiro não matar ele a já sei como é que eu vou matar ele e ele fica encostado aqui na muretinha aqui ó E aí o pessoal só consigo entrar ali no É isso me ligar aqui Vão ver Vem ver não Eu esqueci, eu não vi que tinha um bagulho aqui Eita aí, encosta aí meu filho, o 47 não quer encostar Vai, fecha aí Acho que é o pescoço, é só matar ele Não tem lugar pra colutar ele, então Só pegar a arminha dele aqui E vambora Tá aí, galera É mais sucio, né Como é que eu vou ali na pontezinha O último contato de agravamento desses de invadir aqui Foi o que eu mais gostei aqui Mas quando teve a dificuldade máxima Foi aquele de não poder entrar pelas portas Dei pra garagem, ele foi foda Foi bem legal Boa, partiu Beleza, galera Tá aí Seria nada difícil, né Foi muito fácil Muito, very, very easy Como diria o filósofo Vou pular aqui Vamos ver qual vai ser a próxima dificuldade Tá É um outro alvo Mas é a mesma coisa Cara, então vamos do mesmo jeito Se é um outro alvo Que só não tem dificuldade Ah, vai Vamos seguir o fluxo Não vamos dificultar Ou que já tá fácil Se tá easy peasy Lemos squeeze Então vambora Pegar ali minha seringuinha Porque um outro maluco Deve ficar Tá no meio da galera Ah, e talvez Pra fazer o silencioso Não seja tão fácil Vou pegar essa latinha aqui Opa Opa Pega aí, meu filho Boa, vambora Vamos fazer esse esquema O outro tá sentado lá Talvez depois eu envenenar ele De repente Ele não encosta aqui Ah, porque tem um sapato aqui Agora entendi Boa Ah, o cacete Meu irmão Mano, vamos meter um pipoco Na cara dele Zoei o enterro do maluco Nossa, eu tô viajando Vamos dar uma olhada O outro maluco aqui Tá ali, ó Tá ali, ó Talvez não seja Quer dizer Eu quero ver se eu consigo Fazer alguma coisa aqui Na disciplina No silencioso Vamos ver Tá, até daria Se eu pegasse Jogasse o bagulho aqui E depois envenenasse A paradinha aqui, né Primeiro eu fazer silencioso Mas eu não tô afim não Onde eu acho uma chave de frente? Deixa eu ver se tem aqui na garagem Eu vou tentar fazer uma sabotagem aqui Mas se eu não conseguir Eu sempre deixo Dar um pipoco nele Simples assim Um veneninho de rata aqui, ó Tá vendo? O melhor seria envenenar ele e tal Então tenta fazer então Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos tentar fazer no Do jeito mais complicado Tá, tem os malucos que ficam andando aqui na casa do cara Oh, hi I'm on my way out Bye Oh Preciso ficar esperto aqui Aqui tem uma coisa Que eu posso usar aqui pra guardar o cara Nada Não, então é um quarto onde ele soa Eu vou tentar, galera Fazendo a disciplina, tá? Vamos ver se rola Pra ver se a galera descer Aí eu vou Eles vão parar Ficou olhando a álbora de arte Demorado, né, velho? Puta merda Eles vão indo pro outro quarto ainda, ó Espera um tempinho, vai Acho que agora eles vão descer, hein Boa, garoto Até agora, galera Partiu Onde que tinha o bagulho de... O botijão de gás mesmo? O botijão de gás mesmo? Ah, acho que eu posso... Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo oferecer comida pra ele Tiozinho é chato, hein? Vem aqui, tiozinho, vem comer um bagulho, vem Vamos bater na fila aqui, ó Filha da mãe Só quero que ele venha aqui, velho Eu não vou adicionar o veneno ainda Porque vai que ele não vem Ah, vou ter que sair caçando o veneno por aqui Não já sei onde tem mais, né Se bem que eu não tô podendo oferecer pra ninguém, né Acho que eu tenho que colocar o botijão de gás aqui Vamos lá, tá ali, ó Vamos lá, tá ali, ó Vamos lá, né Vamos esperar agora, né, vamos ver Agora sim, ó Agora sim, ó Vamos ver a filzinha, ó Vamos ver a filzinha, ó Ih, mas ele não tá vindo aqui, ó Esse cara não vem aqui, ó E agora? O que é que eu vou fazer, hein? Não tem que ser feito Eu vou tentar algo especial. Ok, pessoal. A comida está pronta. Qual a hora. Desculpe-me. O prazer é todo meu. Obrigado. Você deve provar isso. Não vem aqui, velho. Obrigado. Pera aí. Bem, parece muito ocupado aqui. Eu vou apenas esperar o meu interno, enquanto tentando esclarecer. Eu não sei o que eu vou fazer com esse cara, velho. Vem, não sai dali. Tá, eu vou pegar a porra da minha garça aqui mesmo. Tá coceira agora. Olha. Comem aí. Que horrível. Que horrível. Ai, ai, ai. Tô morrendo vários de um pouco. Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Nossa, velho. Quase que eu morro. Que horrível. Que horrível. Que horrível. Que horrível. Eu vou sair de lá. Eu acho que a ideia era sabotar o bagulho ali, velho. Só que eu não sei como é que eu saboto ali. Tá, eu já sei como é que eu saboto. Eu já entendi. Tá, mesma coisa. Cara, não faz sentido eu levar a seringa então. Eu acho que eu vou levar a arma que deixou os outros enjoados, velho. Eu vou levar a seringa. Cadê a arma? Estola. Ok. Partiu. Acho que é o jeito, né? Porque não faz muito sentido. Ficar um levantado ali. Uma opção mais contundente que a gente tem que ter feito é ter ido lá na obra, né? Lá com certeza ia ter ferramenta, né? Vamos pegar a maleta aqui primeiro. Vambora. Tem alguma ferramenta por aqui? Deixa eu ver se tem ali. Tem veneno. Tem alguma chave, né? Eu já preciso só de uma... Calma aí, galera! Pô. Preciso só de uma chave de fenda agora. Calma aí, galera. Ah, aquele nobre. É certeza que vai ter. Não é a mesma chave, né? Certeza! Primeiro cara, a gente vai fazer aquele esquema lá, né? Deixa esse cara entrar aqui... Tem uma pá! Tem um remo! Deixa eu soltar uma maleta aqui... Deixa eu ver se a galera já foi... Não consigo ficar apoiado no canto... Boa! Maravilha! Vou pegar o pescocinho dele... Pegar uma moedinha, pegar a arma dele... Deixa eu ver o que precisa pra... Sabotar essa parada aqui, ó... ... 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 Se tiver gente olhando pra cá... Não tem como... Eu vou botar o bagulho ali... ... E o cara não sai da areia daquele outro maluco, cadê? É galera, eu ia tentar fazer na miúda, mas... Isso vai rolar não, hein? Não, minha filha, eu tô tentando sabotar um bagulho pra explodir aqui. Agora virou todo mundo de coestas, tem que esperar passar esse tiozinho aí. Vai pra lá tio! Ele ficou me olhando, filha da puta. Ele não vai pra lá, velho. Vai pra lá tio! Ah, tá de zoeira. Ah, ele foi. Desculpa, 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 sai! Corre, 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 corre! Eu preciso pegar o uniforme do maluquinho lá em cima. Todo mundo tá super cabreira, filha. Deixa lá. É um DC, né? Opa! Vamos lá. Deixa eu ver o que está aqui. Vou esperar ele até lá, né? Vai explodir ele. Ai, morreram! Ah, foi sem querer. Estou sem veneno. Estão vindo, gente. O cara ficou branquinho do lado ali, velho. Tá, o cara é um guardinho, né? Todo mundo é guardinho, ó. O cara é um guardinho. O cara é um guardinho. Ah? Vamos esperar eles levarem aqui. Se eu não me engano, eles levam para essa casa aqui, ó. Se eu não me engano, né? Se eu não me engano, eles levavam para outro canto, droga. Antigamente, eles me levavam para lá. Onde que eu tenho veneno mesmo? Aqui na garagem, né? Tem veneno na outra garagem ali, né? Não, não tem. Tem veneno. Vamos ver o negócio... Vamos ver... Pssst, coloque seus ricos em torno disso... Bem, parece bastante ocupado aqui... Eu só vou esperar para o meu turno, em vez de tentar esquisar... Não, eu ofereci para o maluquinho ali... Para o caipira ali... Cabelo do chitãozinho... O que? Tem que esperar o cabelo do chitãozinho voltar, velho... Tem que esperar o cabelo do chitãozinho voltar, velho... O que eu já ofereci para ele agora, né? Ah, Mr. Cassidy... Eu ainda não encontrei os caras ruins? O que? Quem é você? Dale Anderson? O mailman? O mailman? Você tem alguma mails? Não... Droga... Eu queria fazer no modo silencioso, mas dane-se... Meteu o louco aqui, galera... Ela vai comer aqui, ó... Nossa, me fez... Tá feio, mano... Omerça! Olha, parece que é algo merecido... O que é isso? Vamos lá. Morrendo, Fih. Boa. 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 não tem muita gente vendo aqui esse cara não sai daí esse fia da mãe, esse bigode fica assim que ele não acerta de ir muito longe arma do enjoo merda Tá vendo? Ela não pega de muito longe Ah, é uma minazinha, viu? Droga Você quer fazer as coisas na disciplina? Só se fode Quer fazer as coisas na disciplina? Só se ferra, véi Eu vou matar esse filho da mãe de qualquer jeito Tô nem aí Ui, não! O cara suspeita de mim? Do que, meu irmão? Tô fazendo nada, tava quietinho Porra Mano, na moral, eu compliquei um negócio que é fácil de fazer Vamos matar logo esse filho da puta Ah, fiquei bravo Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Mano, eu não fiz nada para o cara suspeitar de mim, velho. O que que eu fiz? Ah, tomar no Cruze, velho. Não é possível. Corre, meu filho. Ah, não é possível, cara. Puta, desculpa, galera. Eu queria fazer um bagulho e namorar, mas não teve jeito. Porra. Toda vez que eu tento fazer um bagulho, eu só me fodo. Essa era a percebição mais fácil do planeta. Só que eu quis fazer no silencioso, né? Eu sou um gênio da... Eu vou pegar o uniforme desse fio da mãe, desse cabeção aí, ó. Entra aí, meu filho. Nossa, velho. Quase que o outro me vê. E vai tomar uma latada na cabeça, vai ficar esperto. Porra, vai tomar uma latada na cabeça, vai ficar esperto. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra. Fala Merda, viu? Matar logo esse filha da mãe Filho da puta Mas sempre tem que aparecer Uma corna Nossa, que vontade de matar essa mulher também, véi Vocês entenderam, né, galera? O bagulho ficou feio aqui porque eu quis inventar, né? Não, eu vou morrer O que eu falei que eu ia morrer? Porra! Caraca, eu consegui falhar uma missão ridícula de fácil Meu Deus Tô inconformado com isso, cara Mano, vamos lá Vamos matar todo mundo Essa porra Vai ter guerra, então Pronto Já quer na violência? Quero na violência Quero na violência Quero na força Eu só vou na força, então A droga, a tiazinha ficou aqui Ah! Reporting back from the garden Nothing here Moving on Dane-se Eu não devia ter feito desde o começo, né? Mas eu queria fazer na disciplina Queria fazer na moralzinha Eu fui olhar no celular aqui e me ferrei Mas já que o jogo não quer que eu faça na moral Quer que eu faça na violência A violência é a solução pra tudo Ah! Essa é a lição que o Ritmo nos ensina A violência é a solução Obrigado, Ritmo Vai, galera O bagulho que era pra ter durado 25 minutos Durou 45 Boa! Tá aí Dispersão secreta Espera, não deu 4 estrelas ainda, velho Tá vendo? Ah, eu devia ter feito desde o começo Quis fazer A moralzinha Porra nenhuma Então tá aí, rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra ficar porva, né? Você tem que porvar O que foi feito Tá aqui, ó Dispersão secreta Finalizado Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo não Se esqueça de se inscrever no canal Pra mais conteúdos Então, ficando por aqui, gente A gente se vê no próximo vídeo Valeu Um beijo Eu fui E Tchau Se inscreve aí